É Ford Souza Ramos há mais de 50 anos, trazendo preço, qualidade, pode confiar. E ó, é tradição, por isso tem preço excelente. Ford K, certo? Certo, com certeza. Vamos começar aqui. Ford K 1.0 SE, a partir de R$ 41.990. Perfeito, taxa zero. EcoSport com taxa zero também. EcoSport SE, a partir de R$ 69.990. Agora, para outras versões, tem condições super especiais, é isso mesmo. Traga o seu seminovo, que ele entra com bônus de até R$ 8.000 na troca. Show, né? Mas consulte as condições, vem para cá, vem negociar, taxa zero é melhor, né? Com certeza. Aproveite. Olha lá, 100 mil novas para você. Celta Life 2011, sem entrada e R$ 48,579. Todos os carros do anúncio estão sem entrada, quer dizer, é facilidade para trocar de carro. Vamos lá, tem Corsa HB Max 1.4 2012, R$ 48,729. Tem mais, tem Palio Fire Econômico 2014, R$ 48,639. Girou, tem Etios XS 1.5 2016, R$ 48,00 de R$ 1.209. Do ladinho, tem HB20 1.6, Copa do Mundo 2015, R$ 48,00 de R$ 1.269. Vamos lá para o Foxtran de 1.6 2014, R$ 48,00 de R$ 999. E tem mais, para fechar muito bem, tem o K 1.0 2013, R$ 48,00 de R$ 639. Lembrando que todos os carros são sem entrada, tá? Aberto sábado e domingo, troca com troco. Eles estão comprando o seu carro apenas ou ele serve como parte de pagamento. Anota o endereço, Avenida Condessa Elizabeth Rubiano, R$ 6.000 na Penha, 2643-8001. Vem para cá e aproveita.